O depoimento da ex-secretária da Fazenda de Goiás, Ana Carla Abrão, na CPI sobre a Enel, marcou o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa ontem em Goiânia. Veja na reportagem de Camila Rodrigues. A sessão que marcou o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa foi presidida por Rafael Gouveia, no lugar de Lissau e Vieira, que não compareceu. O plenário e as galerias estavam com pouca movimentação. 32 deputados marcaram presença, entre eles, o líder do governo na casa, Bruno Peixoto, que falou da retomada dos trabalhos. Nós estamos com uma base consolidada de 28 deputados e esperamos, nesse segundo semestre, continuarmos de mãos dadas ao governo, aprovando as matérias de interesse e trazendo para o povo goiano projetos que vão beneficiar e dar uma melhor qualidade de vida. Essa terça-feira foi também o primeiro dia de atuação do vice-líder do governo na casa, escolhido por Ronaldo Caiado. Zé Carapô assume a função, que é uma novidade em Goiás. Eu venho para somar no diálogo entre a casa e o governo. Eu venho para contribuir também com o líder nesse esforço monumental, que é ser um parlamentar e ainda ter o fardo de uma liderança nas costas. A Assembleia também cediu a continuação da CPI, que apura possíveis irregularidades, na prestação de serviços da Enel, que adquiriu a Celguide, em 2017. A ex-secretária da Fazenda, Ana Carla Brão, foi ouvida pelos deputados. Ela esteve à frente da pasta entre 2015 e 2016, época em que tramitou o contrato de compra e venda da estatal. Respondendo aos questionamentos dos parlamentares, ela afirmou que o processo de deterioração financeira foi um dos motivos para a venda da Celguide. A empresa vinha sistematicamente atrasando e mostrando sinais de que em algum momento ela ia deixar de repassar o ICMS e o Tesouro Fiscalual, sendo que ela cobrava do consumidor financeiro. Então, teríamos uma situação de apropriação indébita e uma situação em que os servidores do Estado de Goiás ficarem sem receber os salários que a gente tinha em função da deterioração financeira da Enel. Enquanto a Assembleia investiga a venda da Celguide, o governo do Estado cobra da Enel melhorias na distribuição de energia elétrica em Goiás. O governador Ronaldo Caiado, inclusive, já sinalizou que junto ao governo federal pretende rever a privatização e iniciar um processo de escolha de um novo controlador privado.